Eu fiz maior revolução nos Estados Unidos, porque todos os solistas, até hoje, eles tocam o trombone tenor. Esse trombone meio é dois trombones em um, entendeu? Trombone meio baixo. O mundo estende o tapete vermelho para Raul de Souza. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto